Bom dia, meus amores! Está começando mais um Canta Piauí, o programa que traz os melhores talentos do nosso estado quando se fala em música. Só aqui, você fica por dentro das novidades que envolvem os cantores e bandas de todo o Piauí. A nossa missão é divulgar e dar espaço aos artistas em meio a clipes e entrevistas. E por falar em entrevistas, hoje tem um bate-papo especial com o cantor Guilherme Macedo, que a gente vai curtir no próximo bloco. E se você é um artista e quer participar do Canta Piauí, pelo telefone 994024506 dá pra marcar uma entrevista com a nossa equipe. Também tem espaço pro seu clipe aqui. É só enviar o material pro e-mail tvpicos.gmail.com. Não esquece de colocar informações sobre a sua carreira. Estou esperando você entrar em contato. Quem abre o Canta Piauí de hoje é a musa Anny Barbie, que apesar de ter nascido em Osasco, já se declarou piauiense assumida, carregando raízes de Monsenhor Hipólito, graças ao seu João e a dona Mara. Agora nós vamos curtir o clipe da música Com Mulher Não Se Brinca. Anny Barbie pra vocês! Anny Barbie Anny Barbie Olha aí Mais uma vez ele te engana Mandando você ficar pronta Mas não apareceu E você tá ficando aí feito uma tonta Se liga que esse cara não gosta de você Só te faz sofrer Já tá na hora dele aprender Que com sentimento não se deve mexer E vai lá E tira uma foto, beija na outra boca E manda pra se trouxar E manda pra se trouxar E vai lá E tira uma foto, beija na outra boca E manda pra se trouxar E manda pra se trouxar E manda pra se trouxar E vai lá E tira uma foto, beija na outra boca E manda pra se trouxar E manda pra se trouxar E manda pra se trouxar E vai lá E tira uma foto, beija na outra boca E manda pra se trouxar E manda pra se trouxar E manda pra se trouxar Olha aí, mais uma vez ele te engana Mandando você ficar pronta Mas não apareceu E você tá ficando aí feito uma tonta Se liga que esse cara não gosta de você Só te vai sofrer Já tá na hora dele aprender Que com sentimento não se deve mexer E vai lá e tira uma foto beijando outra boca E manda pra esse trouxa E manda pra esse trouxa E vai lá e tira uma foto beijando outra boca E manda pra esse trouxa E manda pra esse trouxa E vai lá e tira uma foto beijando outra boca E vai lá e tira uma foto beijando outra boca E manda pra se trouxar Aí você vai ver, meu amor, que com mulher não se brinca Quem vem agora é o cantor Cleidson Rocha, que já foi entrevistado pela equipe do Canta Piauí O Cleidson tem uma pegada mais romântica e a base do perdão que ele vem mostrar o que é música apaixonada Confira agora o clipe da canção Me Perdoa Amor, do cantor Cleidson Rocha Amor, eu venho aqui pedir perdão Por ter feito sofrer essa adoração Sei que eu te fiz uma ferida Saí como bandida Mas foi tudo ilusão Sou tão verdadeiro das palavras E não quero te ver dando risadas Quero continuar ao lado seu Por favor diga que eu ainda sou quem você ama Me Perdoa Amor, meu amor, pois sem você eu ainda sou Eu vivo no mundo feito vagabundo feito animão Me Perdoa Amor, meu amor, vou te levar pra onde eu for Pro rio ou só pão, não possa do meu lado Seja como for Meio de sol roxa Meio de sol roxa Meio de sol roxa Estou tão verdadeiro nas palavras E não quero te ver dando risadas Quero continuar ao lado seu Por favor, diga que eu ainda sou quem você é Me perdoa, meu amor Pois sem você eu ainda sou Eu vivo no mundo, feito vagabundo Feito um animal Me perdoa, meu amor Vou te levar pra onde eu vou Pro Rio de São Paulo Mostra do meu lado, seja como for Me perdoa, meu amor Pois sem você eu ainda sou Eu vivo no mundo, feito vagabundo Feito um animal Me perdoa, meu amor Vou te levar pra onde eu vou Pro Rio de São Paulo Você do meu lado, seja como for Pro Rio de São Paulo Você do meu lado, seja como for Agora nós vamos pra um intervalo rapidinho E na volta tem uma entrevista inédita pra gente assistir A chuva lava a alma da nossa gente Renova a paisagem e desperta belezas adormecidas em pleno sertão As Cachoeiras do Piauí A estação das águas revela para os desbravadores um rico cenário de cachoeiras Que se espalham por vários municípios piauíenses Para chegar a boa parte delas É preciso o espírito aventureiro E encarar os desafios do caminho Mas quem tem a chance de viver esse espetáculo Sabe que vale a pena enfrentar qualquer obstáculo para banhar nessas águas abençoadas Até porque tudo que é bom dura pouco Essa experiência única tem seu próprio tempo para acontecer Segundo a vontade dos céus e da natureza Quer sair da rotina? Faça como as chuvas Corra para as cachoeiras do Piauí O litoral piauiense é o coração da Rota das Emoções Roteiro turístico que integra Jericoacoara no Ceará O Delta do Parnaíba no Piauí E os Lençóis Maranhenses no Maranhão Cada destino com suas singularidades e muitos aspectos em comum Como o respeito ao meio ambiente E o prazer em receber bens visitantes Uma experiência inesquecível que espera você Parnaíba A porta de entrada da Rota das Emoções O casario colonial do Centro Histórico Transporta o visitante ao período em que Parnaíba Era um dos principais pontos no comércio com a Europa Mas Parnaíba também é uma cidade contemporânea Com bons serviços Polo universitário Sede de uma zona de processamento de exportações ZPE E seu aeroporto internacional é o mais perto da Europa Por tudo isso é considerada a porta de entrada para a Rota das Emoções Ela está na nossa história Na nossa identidade E na vida de milhares de piauíenses Em beleza paisagem É teto seguro Fonte de renda E riqueza E tantas utilidades É chamada de árvore da vida Símbolo de resistência A Carnaúba agora é Oficialmente Árvore símbolo do nosso Estado Eleita pelos próprios piauíenses Um justo reconhecimento A sua importância Para a nossa terra E a nossa gente Voltamos com o Canta Piauí Quem visitou os estúdios da TV Picos esta semana Foi o cantor Guilherme Macedo Conhecido como Príncipe do Piseiro Guilherme trouxe uma versão acústica De suas canções Para mostrar aqui no programa Confere aí Sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão E o nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta Da cama amarrotada Das roupas pela casa Do cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Caiu na madrugada E viu que tava errada Tá desesperada Lutou pra me encontrar Tom bebe, vem me procurar 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 Olha aí Guilherme Macedo Diretamente de São João da Varjota Aqui pro Canta Piauí Ele que já é músico há cinco anos Mas começou com a carreira solo Há dois meses só, né Guilherme? Um CD gravado Por que é que você decidiu se aventurar Sair do mundo das bandas Pra transformar sua carreira em carreira solo? Bom dia Quero agradecer primeiramente a Deus Por esse momento E agradecer também É muito gratificante estar aqui hoje na TV Picos Programa Canta Piauí Pra mim foi sempre um sonho Estar aqui hoje onde eu tô E agradeço muito a Deus Por ter conseguido O que eu queria A carreira solo Porque sempre foi o seu sonho, né? Você começou com as bandas Você tocava numa banda, né? Como que era o nome dessa banda? O nome da banda era Toque Fatal Certo E apesar disso você queria fazer carreira solo O que, apesar de ser carreira solo Você é acompanhado de uma banda Querendo ou não Qual é a diferença de uma banda De ter uma banda De estar numa banda Pra ter esse acompanhamento na carreira solo? Na verdade De estar me servindo como experiência Que a responsabilidade é maior Cada dia que passa Certo Guilherme, você Quando decidiu se aventurar no mundo da música Há cinco anos atrás Como foi pra sua família? Na verdade eu comecei na igreja Cantando com minhas irmãs na igreja Aí um certo tempo Ele, o dono da banda Me chamou pra me participar Aí foi como se fosse Numa semana, na outra Fiz o teste Aí na outra semana Já fui cantando nos palcos Já E foi onde tudo começou E a sua família sempre aceitou bem Essa sua questão com a música? É, no começo Teve aquelas Conversinhas Outras pessoas Colocando as coisas Na cabeça Da minha mãe Que ela era evangélica Ainda hoje é evangélica Aí, mas Graças a Deus Tá dando certo Certo É, você toca teclado O seu estilo musical É o chamado piseiro É, eu só não fiz Você toca teclado Como que você aprendeu a tocar teclado? Foi ainda nessa época da igreja? Desde criança Meu pai Sempre me dava de presente Aqueles teclados e brinquedos E foi onde tudo começou Teclado de brinquedos Você teve ajuda de alguém Da sua família Pra aprender a tocar Ou aulas Quem sabe Ou foi tudo? Não Não teve ajuda de ninguém Aprendeu sozinho? Foi Tá certo É, em quem você se inspirava Nessa época Que você teve Seu primeiro contato Com a música Posso dizer? Foi um tio meu Que cantava em uma banda Lá De São João da Vajota mesmo Que hoje a banda Não existe mais Mas Aí no tempo Quando ele cantava Eu sempre via ele cantando Nos ensaios Aí ele foi quem me incentivou Pra mim Estar aqui hoje Qual é o nome do tio? Almeida Muitos falam que O meu timbre de voz É até parecido com o dele também Seu Almeida Aí vamos fazer uma música Do seu Almeida? Vamos Assim eu vou vivendo Assim eu vou sofrendo Assim eu vou querendo sempre mais Assim até um dia Assim a vida guia Amanhã Amanhã eu quero você Sou seu fã No palco do prazer Entre nós não há Como se separar Tô ligado pra sempre em você No próximo bloco A gente volta com a última parte do bate-papo Com o cantor Guilherme Macedo É rapidinho, não sai daí Ela está na nossa história Na nossa identidade E na vida de milhares de piauienços Embeleza a paisagem É teto seguro Fonte de renda E riqueza E tantas utilidades É chamada de árvore da vida Símbolo de resistência A carnaúba agora é Oficialmente Árvore símbolo do nosso estado Eleita pelos próprios piauienços Um justo reconhecimento A sua importância Para a nossa terra E a nossa gente Estamos de volta com Canta Piauí E vamos direto pra última parte do bate-papo Com Guilherme Macedo Você tem um CD, né Que você gravou recentemente Fala um pouquinho O que a gente encontra nesse seu CD Já está nas plataformas digitais No suamusica.com Tem duas músicas lá Compostas pelo Dom Juan Que é o nosso compositor Aí ele liberou Pra gente estar divulgando Nas plataformas E em breve vai ter o clipe aí da música O que mais que a gente encontra nesse CD? Tem muita coisa boa lá Forró, pisadinha De tudo um pouco Forró das Antigas E é isso aí Nos seus shows Você, acredito que você costuma fazer As músicas que estão na moda, né? Transformar elas no piseiro Trazer ela pro piseiro E as suas músicas autorais Como que o público recebe? Minhas músicas É Na verdade está cantando muito Cada show A galera me surpreende Já está sabendo da letra Na verdade eu deixo eles cantar Na hora do show Vamos fazer uma dessas aí Do Dom Juan Pra gente ver como é Bora lá, Luan Quando eu a conheci Era mulher direita Não demorou muito tempo Caiu na bagaceira Menina indecente Muito especial Uma sentada que faz Qualquer um passar mal Se eu tiver sorte hoje Ela vai me ligar Se eu tiver sorte hoje A gente vai se encontrar Se eu tiver sorte hoje Ela vai me ligar Se eu tiver sorte hoje A gente vai se encontrar Demorou, demorou Vamos lá, vamos lá Se arruma aí direitinho Tô indo aí te pegar Demorou, demorou Vamos lá, vamos lá Se arruma aí direitinho Que hoje vai rolar Demorou, demorou Vamos lá, vamos lá Se arruma aí direitinho Tô indo aí te pegar Demorou, demorou Vamos lá, vamos lá Se arruma aí direitinho Que hoje vai rolar O formato aqui do Canta Piauí é um pouco diferente dos seus shows Você está fazendo um formato mais acústico Que é de acordo com a levada que a gente tem no programa Eu queria que você explicasse para o público Como é a estrutura do seu show Tem teclado, percussão Geralmente quando é um show maior A gente leva um guitarrista para diferenciar mais Ou é voltado mais a pisadinha Que na região de nós lá é mais piseiro Você toca muito em São João da Varjota, na sua região Quais outras cidades que também tem a presença garantida do Guilherme Macedo? Tem muitas cidades lá na região Que é a cidade de Ipiranga, Poeiras Onde a gente vai é o público lotação, graças a Deus Guilherme, nosso tempo já está acabando Foi um prazer receber você aqui no Canta Piauí Muito obrigada por ter aceito o nosso convite Mandar um beijo para a Adriele Lima Uma das minhas seguidoras Que foi quem indicou o Guilherme Macedo Para ser entrevistado aqui no Canta Piauí Adorei a indicação, tenho certeza que o público também vai gostar É, agradeço demais a Deus primeiramente E por ela ter indicado e ter dado certo Ter vindo até aqui Deixa suas redes sociais, seu telefone para contato Quem quiser te contratar É isso aí, o telefone de contato é o 88134696 E tem o Instagram que é Guilherme Macedo Oficial Agora sim, vamos fazer uma para finalizar Diz que pensa tanto em mim Que tá querendo me ver Diz que tá lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados Minhas fotos que você curtiu Tô seguindo você E aí O que é que a gente vai fazer Diz aí Se você quer e eu também Tô querendo você Tantos sorrisos por aí Eu querendo o seu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte é nossa Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte é nossa Agora tem clipe sertanejo Pra galera curtir Com ele que canta uns modões doídos Pelas noites picoenses É fazendo a galera ruer Que ele ganha cada vez mais fãs Vamos assistir agora o clipe da canção Você vai ficar em mim Do cantor Robson Rocha Você vai ficar em mim Pode crer Não dá pra esquecer O amor tão forte assim Quando veio Faz a gente se perder Faz o coração voer Faz a gente enlouquecer Eu só sei fazer amor Te chamando Gritando o seu nome Eu só sei te amar Sinto falta de você Quando some A dor me consome Eu sei que nunca mais te esqueço Basta só fechar os meus olhos Pra te lembrar Você vai ficar em mim Pode crer Pode crer Não dá pra esquecer Um amor tão forte assim Um amor tão forte assim A dor me consome A dor me consome Eu sei que nunca mais te esqueço Basta só fechar os meus olhos Pra te lembrar Pois passa só fechar os meus olhos Pra te lembrar Pois passa só fechar os meus olhos Pra te lembrar Se você não reconhece O que posso fazer Me cansei de te provar Quantas vezes Quatro horas da manhã Eu te liguei Me implorando pra voltar Até parece que deu pano na sua memória Apagando o arquivo da nossa história O que a gente viveu Você jogou pro ar Se lembra que aquele ditado Tá bocado fogo Não se troca um amor velho Por um amor novo Não brinque com fogo Pra não se queimar Eu te avisei Você nem ligou Pensou que o tempo pudesse parar Eu te falei O mundo girou Agora encontrei Alguém que sabe me amar Eu te avisei Você nem ligou Pensou que o tempo pudesse parar Eu te falei O mundo girou Agora encontrei Alguém que sabe me amar Eu não queria Eu não queria que esse amor Chegasse ao fim Não lembro a mão Mas foi você Quem quis assim Olá galera Aqui é Valdo Oi gente Aqui é Felipe Fude essa mão daí Eu te avisei Até parece que deu pano Na sua memória Apagando o arquivo da nossa história O que a gente viveu Você jogou pro ar Se lembra daquele ditado Tá bocado fogo Não se troca um amor velho Por um amor novo Não brinque com fogo Pra não se queimar Eu te avisei Você nem ligou Pensou que o tempo pudesse parar Eu te falei O mundo girou Agora encontrei Alguém que sabe me amar Eu te avisei Você nem ligou Pensou que o tempo pudesse parar Eu te falei O mundo girou Agora encontrei Alguém que sabe me amar Eu te avisei Você nem ligou Pensou que o tempo pudesse parar Eu te falei Eu te falei O mundo girou Agora encontrei Alguém que sabe me amar Eu não queria Que esse amor Chegasse ao fim Não leva mal Mas foi você Quem quis assim Eu não queria Que esse amor Chegasse ao fim Não leva mal Mas foi você Quem quis assim Antes de finalizar Claro que tem muito beijo Pra mandar Pra esse povo lindo Que acompanha a gente Hoje o beijo Vai pra duas telespectadoras Que estão ligadinhas No Canta Piauí A primeira é a Claudiane Silva Que é de Pio Nono E acompanha o nosso programa Através das redes sociais A outra é a Miqueia Silva Que é daqui de Picos E tá ligadinha Na TV Picos Quer que eu mande beijo Pra você também? Comenta na nossa transmissão Ao vivo Pelo Facebook TV Picos Canal 13 Que eu tô acompanhando tudo Já sabem que Segunda e quarta Nós temos reprise Deste programa E na sexta É o nosso encontro Inédito Com muita música boa E gente talentosa Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo Canta Piauí Um beijo